As câmeras devem ser parecidas com essas que já existem em vários pontos de Goiânia, só que com muito mais recursos. A diferença dessa câmera é que ela possui inteligência artificial, que com isso a gente vai conseguir fazer reconhecimento facial, vai conseguir pegar características de pessoas, características de veículos e leituras de placa veicular. O reconhecimento facial dessas câmeras novas deve ajudar muito a polícia a encontrar pessoas desaparecidas ou criminosos foragidos. O procurado vai passar em frente à câmera, a câmera vai pegar essa imagem, vai jogar no servidor que é onde você vai estar trabalhando a inteligência e aí dentro dessa central vai aparecer um alarme dizendo que o procurado da polícia está passando naquele momento, naquele local e naquele momento. A câmera também é capaz de reconhecer veículos roubados. A gente está fazendo todo um cercamento eletrônico que quando um carro roubado passar em frente de uma câmera ele vai ser detectado. O projeto prevê a instalação de 564 câmeras em oito cidades, a maior parte no entorno de Brasília, historicamente com problemas de violência. Em Goiânia vão ser 22, todas na região da 44, o maior centro comercial de Goiânia, também com muito movimento e muitos casos de roubos e furtos. A cidade de Goiás deve receber 43 câmeras inteligentes, quase o dobro de Goiânia. É que a antiga capital deve servir de modelo para futuros projetos. A ideia do projeto é que todas as cidades goianas tenham essas câmeras com todo o sistema conectado. Vai ser difícil fazer alguma coisa escondida.